Atualmente, com todos os excessivos estímulos que recebemos e atividades contínuas que temos que exercer, nós podemos acabar estimulando nossa mente a funcionar em um ritmo bem mais acelerado do que deveria. Esse fenômeno é conhecido por alguns profissionais como Síndrome do Pensamento Acelerado. É sobre ela que vou falar hoje e vou te dar algumas dicas de como evitá-la ou lidar com ela. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva, desenvolvimento pessoal e transtornos psiquiátricos, se inscreva no canal, clique no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar e, se gosta do nosso conteúdo, dê um gostei nesse e nos outros vídeos para nos ajudar. Conheça também o nosso podcast nas melhores plataformas de podcast psicólogo Diego Falco entre nossa lista do WhatsApp e canal do Telegram. Você encontra o link para tudo isso na descrição. É muito provável que no seu dia a dia, com as mudanças da modernidade, você gaste muito mais tempo conectado a aparelhos do que com pessoas. É muito provável também que os seus pensamentos, em sua grande maioria, estão relacionados ao o que você precisa fazer hoje mais tarde, o que você precisa fazer amanhã, na próxima semana, no próximo mês, etc. Com o grande aumento da ansiedade, dos transtornos, assim como outros transtornos psiquiátricos relevantes como depressão e burnout, alguns pesquisadores começaram a se perguntar o motivo disso tudo estar acontecendo. Uma teoria muito válida e interessante é de que o excesso de estímulos externos associado com a nossa incapacidade de lidar com incertezas e frustrações faz com que nós fiquemos mais acelerados, inquietos e precisando estar sempre em constante movimento. O problema disso são as consequências negativas que o nosso corpo acaba recebendo. Com essa aceleração contínua, nós acabamos nos estressando mais, gastando muito mais energia do que nós deveríamos, ficamos muito mais cansados e podemos ficar mais propensos a qualquer outro transtorno significativo. O que chamamos de síndrome do pensamento acelerado é justamente esse estado de constante atividade, como se nós estivéssemos abrindo muitas abas ao mesmo tempo em um navegador da internet. O problema de fazer isso é que nossa mente acaba não tendo energia para tanta coisa, como se fosse a memória RAM de um computador, que seria a memória temporária do computador. Quando, por exemplo, você abre 50 abas de um navegador do Chrome, por exemplo, do Google, que é um navegador que usa muita memória, a memória RAM do seu computador acaba se esgotando e o seu computador fica bem mais lento e qualquer outra atividade que necessite dessa memória, como, por exemplo, um Photoshop ou um programa de edição de vídeo, fica comprometido, travando e com dificuldade de exercer aquela função. Conosco não é diferente. Quando nós temos mil coisas para fazer ou se preocupar, recebendo estímulos constantes, gastando toda a energia cerebral que nós temos para manter aquelas abas abertas, não sobra para a gente energia cerebral para lidar com atividades mais importantes ou as atividades do momento. As nossas funções cognitivas se prejudicam, como a atenção, a concentração e, como consequência, também a nossa memória. Como eu já disse, nós ficamos mais inquietos e também nós ficamos aí mudando de uma água para outra, sem resolver nada ou resolvendo muito pouco perto do que nós gostaríamos. Nós temos também mais irritabilidade, cansaço físico e mental. Acabamos também não dormindo direito, seja por uma dificuldade de dormir, ter um sono mais agitado e acordamos já cansados. Ficamos mais irritados também com as outras pessoas que andam em um ritmo mais devagar, um ritmo, na verdade, normal. Dor de cabeça também é um sintoma muito comum. Como consequências maiores, nós temos então prejuízos em nossa saúde física e mental, em nossas relações sociais e também nas relações familiares. Tudo isso por causa de um bendito medo de que, se você parar, você não vai conseguir dar conta, você não vai produzir o que você precisa ou o seu medo vai acontecer ou a sua incerteza não vai sumir e desaparecer. Agora que você sabe o que é essa síndrome e o mal que ela pode te causar, eu vou falar como você pode melhorar um pouco a sua relação com ela ou se divorciar dela. Antes disso, comenta aí embaixo se você pensa que possui isso, conhece alguém que tem ou se já fez alguma coisa que te ajudou. Seu comentário pode ajudar outras pessoas que acessarem esse conteúdo. Como então uma das principais causas da síndrome do pensamento acelerado é o excesso de estímulos, a primeira coisa que podemos fazer é diminuir o nosso contato a esses estímulos. Com que frequência você usa o seu celular e o seu computador? Com que frequência você usa esses aparelhos para coisas bestas? Tendo estímulos sensoriais e emocionais desnecessariamente durante o dia. Pegue alguns dias típicos e veja quantas vezes você faz isso. Depois, separe algum horário específico em seu dia para fazer o uso desses aparelhos para coisas não relacionadas ao trabalho. Você não precisa olhar o Facebook ou o Instagram a cada hora, por exemplo. Você poderia olhar uma vez por dia ou duas vezes por dia, talvez uma vez por período. Se você fizesse isso, teria muito menos estímulos visuais, teria menos emoções negativas que ativam coisas ruins, como quando você vê uma notícia que desagrada ou uma foto que te causa às vezes inveja. Limitar o seu contato com esses estímulos previne o cansaço físico dos olhos, te libera mais tempo para ficar com você mesmo e com pessoas que você gosta. Não te traz também tantas emoções negativas, emoções que podem gastar a sua energia desnecessariamente. Ao mesmo tempo, tente aumentar o tempo entre a última vez que você olhou no celular e foi dormir. Parar de mexer em aparelhos eletrônicos por pelo menos uma hora antes de dormir, por mais difícil que isso seja, se demonstra uma estratégia essencial para uma melhor noite de sono e como consequência, menos estresse. Como bônus, você ganha mais tempo também com seus amigos e família. Mais atarefado que você seja, é possível que uma agenda às vezes não faça parte da sua vida ainda, e ela poderia te livrar de muita ansiedade desnecessária. Conseguir organizar os seus horários e atividades e colocar tudo isso em uma agenda, seja pelo celular ou num papel, pode te ajudar a fechar algumas abas da sua mente e deixar a função da lembrança para a agenda. Para diminuir ainda mais os estímulos, evite checar os seus e-mails e desative as notificações de coisas que às vezes são relacionadas ao trabalho. Se possível, crie um WhatsApp separado ou WhatsApp Business para lidar com os clientes e a empresa que você trabalha. Evite também se comunicar fora do horário de trabalho, novamente para não ter emoções ou preocupações fora de hora que muitas vezes não poderão ser resolvidas. E também para você ter mais tempo para você mesmo, pela sua família e para os amigos. Relaxamentos, momentos para uma respiração relaxada ou a prática do Mindfulness também podem ajudar. Em nossa playlist que vai estar nos cards aqui em cima e na descrição você encontra diversos vídeos sobre essas práticas. Essas práticas te ajudarão a desacelerar, aprender a focar no presente e a lidar melhor com seus pensamentos ansiosos. Ao mesmo tempo, te relaxarão. Aprenda a priorizar também o contato pessoal, ao invés do contato eletrônico. Isso te ajuda a evitar mais estímulos e ter mais experiências significativas. Escutar músicas mais calmas também pode ser uma boa solução para desacelerar. Quanto aos pensamentos que aparecerão para te impedir de realizar essas orientações, uma boa resposta a esses pensamentos pode te ajudar. Em nosso vídeo sobre o método socrático você pode conferir como fazer o questionamento dos seus pensamentos disfuncionais e conseguir responder-os de uma maneira mais funcional. Com isso, você estará mais equipado para seguir as orientações e vencer esse mal da sociedade moderna. Espero ter conseguido te ajudar com essas orientações e qualquer coisa é só falar. Conheça um pouco mais sobre a ansiedade, o estresse e o burnout com nossos ebooks gratuitos. Acesse o link na descrição e baixe gratuitamente. Faça parte da nossa comunidade no Instagram e acesse nosso site terapiacognitivaonline.com e descubra ainda mais conteúdo sobre a TCC. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com o que você acha que pode usufruir desse conteúdo e também comente. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Se não gostou, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.